Eu não tô caralho, eu vou a novinha e te retomar da vez de um bom bom, vai Eita, velho, tá passando pro mim nenhum, vai Mas olha a cidadinha dela, muito gostazinha E o outro é bater palma, vai Olha a cidadinha dela, muito gostazinha E o outro é bater palma, vai E o outro é bater palma, vai E o outro é bater palma, vai É uma divulgação de chovando tudo quando vai Fica tá vindo, vai querer o gato também Vai, vai Bora Vitão, Vitão caramba porra Bora, vai Agora mais sucesso e nascer com esse aí Solta mais um, não vai Eu vou falar de quem é o que vai Tá esperando que Tá esperando que Como eu posso ser Se eu me enganar Contou de fada no que vou fazer